O conceito de atalho, né? O atalho, na verdade, ele é um arquivo que armazena um endereço, né? Então, vai ser sempre representado por essa setinha que indica que o programa está dentro do computador e não ali naquele lugar que você está vendo, tá bom? Então, isso para qualquer tipo de programa.